existe uma mística, eu acho que essa questão de muitas pessoas quando tem essa dificuldade para avaliar os riscos químicos, uma das coisas que elas têm que achar é que tem que saber tudo de cabeça, tem que saber as coisas de cabeça, tem que saber todos os riscos, tem que entender todos os processos que existem na face da Terra, mas eu tenho para te falar aqui, o que eu vou te falar ao longo dessa aula é que não, você para ter segurança para avaliar um risco químico, você não tem que saber todos os processos que existem na face da Terra, vocês acham que eu, Leandro, conheço todos os processos? Vou chegar num ambiente que eu nunca trabalhei e eu vou conseguir reconhecer todos os riscos que estão presentes ali, só de chegar lá e falar, ah, esse processo ali é o processo X, Y, Z, ah, então sei tudo o que está acontecendo aqui, eu sei todos os riscos que existem e etc. Não, o que eu tenho que te falar é que não é assim que as coisas funcionam, se você tem essa expectativa, eu já vou te contar que não é assim que as coisas funcionam, sabe? Não é assim, e eu quero te dar essa chance, essa chance não, essa oportunidade de você ficar mais tranquilo, para você ser um grande profissional nesse mercado, para você ser uma referência, ser um profissional de destaque, você não tem que saber todos os processos na sua cabeça, não, você tem que saber um caminho, um passo a passo para reconhecer e avaliar riscos químicos. Sabe, eu não sei se vocês têm essa expectativa, porque às vezes eu converso com muitas pessoas, e me parece que muitas pessoas têm essas expectativas, que vão chegar no ambiente de trabalho e, poxa, vou saber tudo, vou saber todos os riscos que estão ali presentes, ou tem a falsa impressão que é, poxa, o Leandro chega lá e já sabe tudo, vou contratar a consultoria do Leandro para chegar aqui, e o Leandro já vai chegar assim, só de olhar, já vai saber qual é o risco químico que está presente no ambiente de trabalho. Por que eu falo isso? Porque quando eu faço pesquisas, eu pergunto para vocês, muitas pessoas querem isso, você diz, ah, eu queria saber quais são os riscos que estão presentes no ambiente, queria saber só de olhar quais são os riscos que estão ali presentes, coisas assim, e não é assim que as coisas funcionam. Você tem que saber como buscar as informações para você reconhecer o risco, tá? E aqui, ó, eu quero real que vocês entendam, gente, eu quero bater um papo com vocês aqui, porque isso eu vi em uma pesquisa com mais de 3 mil profissionais, e foi um percentual alto, mais de 20% das pessoas falaram que queriam isso, que gostariam de ter esse tipo de habilidade, e eu te falo, eu não tenho essa habilidade, e aqui eu não estou falando isso para te desanimar, não, é para te encorajar, para te mostrar, que, cara, você não tem que saber todos os processos, todas as coisas da vida de cabeça. se você tem uma metodologia, se você tem um caminho, se você tem um processo, se você tem um passo a passo, você sim consegue ter segurança e confiança para valer um risco químico. E o melhor de tudo isso, isso pode te proporcionar ainda um ganho financeiro. Como que eu sei disso? Por meio dos meus alunos do método Agua Fácil, eles são a prova viva disso, sabe? Então, eu vejo, às vezes, algumas pessoas se frustrarem por essa questão, mas a frustração que, às vezes, você tem que ter não é essa. Não é a frustração de não saber os processos de cabeça. Não. de jeito nenhum. Você tem que ter, talvez, a frustração de não ter o conhecimento necessário para seguir um caminho, uma rota para reconhecer riscos químicos com segurança independente do ambiente que você vai fazer um trabalho. isso sim tem que te gerar uma frustração. Isso sim tem que te gerar um questionamento. Isso sim tem que te gerar um inconformismo. Eu quero te falar isso porque senão eu posso simplesmente cuspir um monte de risco químico aqui e você vai para casa e não vai adiantar nada. Aí amanhã você vai me pedir Leandro, quais são os riscos em tal processo? Leandro, quais são os riscos em tal processo? Leandro, faz uma aula terça-feira sobre riscos de limpeza de chaminé. Leandro, faz um risco, faz uma aula na terça-feira de limpeza de banheiro daqui a pouco. E vai. Vocês vão sempre depender do Leandro gravar uma aula ou você vai aprender a dar com as próprias pernas. Você quer ser independente? Você quer ser valorizado ou não? Saca? Essas questões são diferentes. Existem alguns processos que são mais padronizados que outros. Então, assim, eu posso te dar uma ideia de alguns processos, mas eu, Leandro, não conheço todos. E aqui já vai uma dica para quem já trabalha dentro de uma empresa. Você trabalha dentro do corpo de saúde e segurança dessa empresa na área de higiene ocupacional dessa empresa. Você é a melhor pessoa para reconhecer riscos, porque você vai entender daquele processo. Você que é consultor, você tem que ser um profissional com um leque mais amplo. Vai ter que ter uma cabeça mais aberta, vai ter que estudar mais. Se você está dentro de uma determinada empresa, você vai estudar aquele processo daquela empresa a fundo e entender quais os riscos podem ser gerados ali. Para até ajudar os consultores que virão trabalhar com você. porque o consultor vai estar lidando com N tipos de empresas, N tipos de processos e muitas vezes ele vai ter que recorrer a você, porque você tem que dominar o caminho. Você tem que dominar aquele processo. Então, eu já prestei consultoria em algumas empresas que eu fui contratado para ajudar o pessoal a fazer reconhecimento de riscos. Eu fui lá fazer o mapeamento de riscos químicos do processo, fazer o inventário de riscos, fazer uma análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional. Eu te falo, eu já entrei em empresas que o trabalho foi mais simples e foi mais rápido porque ao lidar com os profissionais daquele SESMIT, eles tinham domínio daquele assunto, então a gente conseguiu montar esse escopo e a padronização do processo de reconhecimento de riscos mais rápido, mas eu já cheguei em empresa que esses profissionais não tinham a menor ideia do que se passava dentro da própria empresa que ele trabalha lá durante anos. Então, esse é o conselho que eu quero dar para você. Se você está dentro de uma empresa, você tem que correr atrás dessas informações dentro dessa empresa. Você tem que entender desses riscos lá dentro porque ninguém é melhor do que você para dominar esse assunto.